Eu penso em você quando quero pensar e quando não quero. Eu penso na sua risada, nos seus planos revolucionários, na sua vontade de fazer diferença no mundo. Eu penso na minha vontade de te beijar, de sentir todos esses nossos arrepios e de te sentir inteira em mim. Cacete. Eu penso em você até quando eu como macarrão. Eu penso em você quando escuto aquela nossa música da Joplin e imagino você dizendo que queria ser tão linda quanto ela. Eu penso que você é, pra mim, mais linda que ela e que eu poderia te dizer isso. A qualquer momento. Eu penso que não só quero te dizer, mas eu quero te fazer entender. E quero te dar todo o carinho que existe nesse mundo ou, sei lá, quero pegar essa grande e verdadeira e absurda coisa que existe tão forte aqui dentro de mim e entregar de vez nas suas mãos. E aí Tchau. 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 Você está pensando em mim exatamente agora. Verdadeiro ou falso? Oi. Você parece meio tonto. É só o álcool, sei lá. Como é que você está? As coisas vão indo, né? Um dia de monja, um dia de Joplin, um dia de merda, por aí vai. Às vezes eu tenho saudade de você. Tchau. 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 Tchau.